Certamente você conhece alguma dessas obras, de um lado a Última Ceia e do outro a Grande Monalisa, todas pintadas pelo grande Leonardo da Vinci, mas ele foi mais que um grande pintor, foi um gênio incompreendido à frente de seu tempo. Eu sou o Jambrão e a partir de agora você conhecerá todos os feitos realizados por da Vinci, então mete o dedo no like, pegue a sua pipoca e o seu refrigerante e simbora para o vídeo. Leonardo da Vinci nasceu na pequena aldeia de Vinci, perto de Florença na Itália no dia 15 de abril de 1452, filho bastardo do tabelião florentino Pierro e da jovem camponesa Catarina. Viveu com sua mãe até os 4 anos de idade, quando foi acolhido pelos seus avós paternos e logo despertou sua aptidão pelo desenho e pintura. Para entendermos um pouco mais sobre a expansão do renascentismo que surgia nessa época, vamos contar com a ajuda do meu amigo Ederson do canal Aprendiz Explorador. E aí pessoal, aqui é o Ederson do canal Aprendiz Explorador e hoje em parceria com o Jambrão aqui no canal Início de Tudo, vamos juntos entender um pouco mais sobre essa história. O Renascimento foi um importante movimento de ordem artística, cultural e científica que surgiu na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. De acordo com o pensamento da época, era uma manifestação do espírito humano que colocava o indivíduo mais próximo de Deus. Ao exercer a sua capacidade de questionar o mundo, o homem simplesmente dava vazão a um dom concedido por Deus. A aproximação do Renascimento com a burguesia foi claramente percebida no interior das grandes cidades comerciais italianas do período. Gênova, Veneza, Milão, Florença e Roma eram grandes centros de comércio, onde a intensa circulação de riquezas e ideias promoveu a ascensão de uma notória classe artística italiana. Após a morte do seu avô paterno Antônio em 1468, Tavinte e sua família mudaram-se para a cidade de Florença. Graças à influência e o poder de sua família, aos 17 anos, tornou-se aluno de Andréia de Verocchio, um dos maiores e mais importantes artistas de sua geração. Para termos uma ideia da grandeza de Verocchio, ele foi responsável por influenciar nada mais, nada menos que o grandioso Michelangelo. Dentre as suas obras mais importantes, a que mais se destaca é a escultura de Cristo e São Tomé, feita na fachada da igreja de Orsá Michele, em Florença. As lindas paisagens que cercaram a infância e a adolescência de Da Vinci foram responsáveis por dar asas à sua imaginação e transformá-las em suas primeiras obras. Em pouco tempo, o jovem aprendiz surpreenderia o seu mestre e diversos outros artistas ao seu redor. O primeiro trabalho importante de Da Vinci foi a pintura de uma parte da tela, O Batismo de Cristo, de seu mestre Verocchio, quando pintou Os Anjos e a Paisagem à Esquerda do quadro. De acordo com relatos da época, após a participação de Da Vinci, o seu mestre sentiu-se ultrapassado pelo próprio aprendiz. Há quem diga que Verocchio quebrou seus pincéis na frente de todos os seus aprendizes, prometendo nunca mais voltar a pintar. Os grandes nobres voltaram seus olhos para Da Vinci, que se juntou aos artistas que trabalhavam para Lourenço de Médici, o governante de Florença. Durante esse período, foram encomendados diversos trabalhos, como a pintura do altar da Capela de São Bernardo, o quadro A Adoração dos Magos à Igreja de São Donato de Escopelo e a surpreendente pintura da Virgem do Cravo. Uma pintura feita a óleo com incríveis riquezas de detalhes, algo marcante que se estabeleceria em suas futuras obras, era a maneira de pintar as expressões e os olhares. A imagem ao fundo remete muito às paisagens da sua antiga vila de nascimento. Da Vinci ficou conhecido por seus quadros inacabados, mas isso tinha um motivo. A sua mente inquieta pela busca incessante pelo conhecimento. A partir desse momento, conheceremos um dos maiores gênios de todos os tempos. Em meados de 1482, Leonardo Da Vinci enviou uma carta ao então duque de Milão, Ludovico Esforza, oferecendo seus trabalhos baseados em botânica, engenharia bélica, hidráulica, arquitetura, mas somente no 11º parágrafo citou ser um artista. Com 30 anos, Da Vinci mudou-se para Milão e começou a impressionar a todos com as suas obras de engenharia. Entre seus vários projetos, criou um elaborado sistema hidráulico de comportas, que eram abertas ou fechadas, controlando o nível da água, facilitando a navegação. Projetou e espalhou diversas pontes levadiças ao longo dos canais, que eram suspensas ao passar das embarcações, além da criação de uma bomba hidráulica usada para levar água até a cidade. Da Vinci era um apaixonado pela ideia de voar. Ao observar os pássaros, desenvolveu vários protótipos de máquinas voadoras. Uma delas mais parecia um gigantesco morcego de asas abertas, enquanto a outra ficou conhecida como parafuso aéreo. Esses desenhos foram utilizados futuramente para o desenvolvimento de helicópteros, asa deltas e paraquedas. Apesar de ser um pacifista e defensor da natureza, Leonardo criou diversas armas mortais. Algo similar a um tanque de guerra blindado, feito de madeira, revestido por folhas metálicas e armado com até 20 canhões. Ele também revolucionou o sistema de disparo das pistolas de pederneira e, buscando melhorar a eficácia dos canhões, criou o que é considerado como a primeira metralhadora da história. Nem mesmo os mares e rios escapariam das suas invenções, que incluíram projetos de navios encouraçados, submarinos e trajes de mergulho. Muitos desses projetos só sairiam do papel 400 anos depois da sua morte. Da Vinci seria novamente colocado à prova durante os serviços prestados à Esforza, onde pintou a Virgem do Rochedo, a Dama com Arminho e o autorretrato de Cecília Galerani, uma garota de apenas 14 anos que era amante do duque. Somente em 1945 é que conheceríamos a Última Ceia, pintada na parede da igreja de Santa Maria delle Grasie, em Milão. Com a incrível proporção de 460 por 880 centímetros, essa obra levou cerca de um ano para ser concluída e permanece viva até hoje. Já a Mona Lisa começou a ser pintada por volta do ano de 1503. Ela foi encomendada pelo nobre Francesco del Giocondo. O quadro seria um retrato da sua esposa, Lisa Gerardini. Segundo alguns pesquisadores, o misterioso sorriso retratado no quadro não seria de uma mulher, mas sim de Jean Giacomo, aluno e suposto amante de Da Vinci. Queria te convidar a conhecer o canal Aprendiz Explorador do meu amigo Ederson. Se você ama geografia e quer conhecer lugares novos, este canal é ideal para você viajar pelo mundo sem precisar sair de casa. Vou deixar o link do canal aqui embaixo na descrição. Vale a pena conferir. A descoberta foi feita por pesquisadores através de uma câmera espectral, mostrando outras camadas pintadas, revelando a verdadeira face de Mona Lisa. O rosto de Diacomo também está retratado no quadro de São João Batista. Em 1513 mudou-se para Roma a convite de Juliana de Médici, irmão do Papa Leão X. Durante esse tempo descobriremos o grande segredo de Da Vinci, que para sua época era considerado um grande crime e pecado. A anatomia perfeita retratada em seus quadros tinha uma explicação. Sabe o famoso homem Vitruviano? Ele foi baseado no trabalho do engenheiro romano Vitruvio, criado um século antes de Cristo, mas foi aperfeiçoado por Da Vinci. Por muitos anos, Da Vinci estudou secretamente a anatomia humana, cortando, abrindo e dissecando corpos, e continuou fazendo isso no subsolo do Vaticano, debaixo do nariz do Papa. Ele estudou desde os músculos, nervos, ossos, cérebro, ao sistema digestivo e reprodutivo, mas em um determinado momento ele foi descoberto e denunciado ao Papa e foi acusado de bruxaria. Ao longo de toda sua vida, catalogou minuciosamente suas pesquisas e desenhou com perfeição todo o corpo humano, juntamente com suas invenções. Esses documentos ficaram conhecidos como os Manuscritos e Códices de Da Vinci. Em março de 1516, Leonardo Da Vinci aceitou o convite do rei Francisco I para morar na França e ganhou uma propriedade rural perto do castelo de Cloques. Com 64 anos, Da Vinci sofria severamente de artrite, mas isso não o impediu de continuar aprimorando suas técnicas de pintura e buscar novos conhecimentos. Em 2 de maio de 1519, Leonardo Da Vinci morreu em Cloques, deixando seus desenhos e manuscritos para o seu amigo fiel, Francisco Melzi. Da Vinci foi responsável por inspirar gerações de artistas, inventores e cientistas ao longo do tempo. Existe uma infinidade de invenções de Leonardo Da Vinci que não vimos por aqui. Caso queira, faremos um vídeo somente sobre elas. Quero agradecer o Ederson por ter ajudado a contar essa magnífica história. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com os amigos, ativar o sininho e como de costume, nos vemos semana que vem.